Eu não danço contigo, mas a tua magia não teve que ver Eu não danço contigo, eu não danço contigo, eu não danço contigo Eu não danço contigo, ainda por cima, chegas na risca e pensas que tudo é teu Da maneira que te tratam, também a curada é que é perdão A mania tira da beleza toda, tu és boa, mas deixa de dar pago Não, deixa de falar à toa, assim nunca faz ter ninguém Assim ninguém vai ter bebê Nunca vi ninguém com tanta maidade, pra mim já não tem falidade E como diz o meu amigo, se cunha, você não me cunha Não, só pra dar uma raiva, bebê Eu não danço contigo, linda corposa, descarta, mexe que se lhe der Eu não danço contigo, não, só pra dar uma raiva, bebê Eu não danço contigo, eu ficava contigo, mas a tua magia não teve que ver Eu não danço contigo, eu não danço contigo, eu não danço contigo Eu não danço contigo Eu não danço contigo Não te fica bem Não te fica bem Eu não danço contigo Eu não danço contigo Eu não danço contigo